Eu sou o Turo! Eu vou fazer uma fase bem cabulosinha Então agora eu estou juntando uma grana Pra gente comprar alguns itens que ficaram faltando E eu lembro que faltou o lado esquerdo Pra explorar daquela região também Então vamos nessa Lembrando que eu também estou com uma chave Cadê a chave? Deixa eu mostrar pra vocês ali E uma pedra, uma stone Então a gente pode prosseguir Ele vai passar pra nós Passwords né Não, não era nem aqui que eu queria entrar Não, não era pra voltar na porta Beleza, bora, let's go É complicado, viu Que isso? Que isso? Eu usei o meu furacãozinho Eu não queria ter usado meu furacãozinho Como é que eu usei o furacãozinho? Ah Põe pra baixo, eu estou gastando né Deixa eu ver Não Mark, você já gastou tudo Tá Obrigado jogo Agora você me ensinou como é que usa Vamos pra baixo Vamos pra baixo e aperta o botão 2 Beleza? É... Eu ia mostrar o Passwords aqui pra vocês Caso queiram continuar dessa parte né Ó, esse aí é o Passwordão Só isso Eu vou seguir aqui Eu vou seguir aqui porque agora liberou uma passagem nova Que é essa aqui da chave né Antes dessa eu vou lá me curar Se não for muito caro né Se ela não for uma ladrona 5 conto Não, tá justo, obrigado Aqui tem mais uma coisa? Não, aqui é aquela paridinha do piruma Aqui que tá fechado É... Aqui eu me curei, não tem a lezeira Às vezes dá umas lezeiras viu É aqui que o bicho vai pegar mano Aqui a gente sobe Aqui a gente sobe Sobe Dá pra pular aqui, não, não dá Não inventa Inventa Aí Vamos lá que é o Wonder Boyzinho do cão Pula Pula Aqui é tenso Tem aquelas nuvenzinhas do peru Caralho, eu odeio essas nuvenzinhas do peru Ó Cobretes Cobretes Seria bom se fosse só cobre... Ó lá, a nuvenzinha do peru ó Não, 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 eu já fui... Vou pelo outro caminho que não tem ela Dei você no vizinho do cão, cara Ó, cobrete vermelho Peguei o ourinho Opa Pega o ourinho Aí Aê O único que vocês estão vendo ali que eu tô sem a poção A poção é o que faz eu... Eu recuperar minha vida se eu zerar Nossa, quase eu sofri um dano bobo Vai cobrete Foguinho nelas Queima ele Aê Caramba, mano Jogos clássicos são... Nossa, levei um no fuça De uma plantinha do peru ainda A plantinha do peru, cara E aí Eu lembro dessa... Nossa Tô... Tô... Tô lembrando disso Eu lembro que essa plantinha do peru Ela vai ter algumas partes que ela vai tá abaixada de propósito Pra você não fazer o esqueminha que eu tô fazendo, ok? Abaixar Você vai vendo E aí é mó pela... Eita, mó apelação Porque você tem que meio que abaixar E às vezes tem duas Uma em pé e uma Abaixada pra você não ter meio que saída, sabe? Esses bichinhos do peru também são chatos Pula Vem Melhor coisa Ó, esses bichinhos são do cão, cara Só pula A cobrinha do cão Não! Ó lá duas, ó Caraca Não vai não Vai chegar nas... Que estão abaixadas Aê Obrigado, jogo O jogo sendo bonzinho com o... No player Por favor, né? Tem um pouquinho de... Nossa, mancada a florzinha no meio do caminho, cara Bracãozinho Ó, mandou um ectoplasma Nossa Nossa, que beleza Meu pulo foi lindo Vai metade da vida, mano Essa bolinha é do peru, hein? Aê Vai chegar as plantinhas abaixadas Eu tô... Ó lá Eu não falo seis Eita, eu vou morrer Deixa eu ver o que que eu tenho Não tenho nada mais Não tem item de cura, não, mano Tá lascado, meu Já era, cara Já era, cara Se tiver mais uma plantinha abaixada, é game over Não Ah Da leseira, cara Da leseira, lascou É um tiro só, é óbvio Tu quer ver? É ela Ó Caramba, não destrói Aê Nossa, fui ninja, mano Meu Deus Nunca mais, cara Vamos nessa Concentra Aqui é o bichinho do peru Não dá pra derrotar ele, cara Tem que pular mesmo, ó Espera ele jogar as porcariazinhas dele E vai Ah, não, 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 não Ah, meu Agora é Ai, como eu odeio esse bicho, cara Meu Deus do céu Como te odeio, bicho É... Nossa Onde é que eu tô? Pela lógica, eu não vou naquela porta, né Eu vou no caminho mais difícil Porque com certeza eu vou ser mais recompensado O que eu lembre Tem que fazer isso mesmo pra gente poder continuar Tem que fazer isso mesmo pra gente poder continuar Senão a gente vai sair só numa parte que volta pra parte de fora, beleza? Oh Olha! Não, 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 não Não, vira Ô, dragãozinho desado Maldito E tem um tribalzão lá em cima Doidão, ó Eita Eu vou ter que ir lá no tribalzão, Lucão Ai, joguinho Joguinho macabro Aí aqui ele tem um sorteio Que se cair no coração vermelho Você vai ganhar uma poção a mais Se não, não Mas não perdemos o progresso, tá? Perdemos a parte que a gente tava Muito obrigado, jogo Pelo menos agora eu tenho 202 Eu acho que eu vou voltar lá Pra comprar aquele esquema lá no carinha Bom, mas eu vou encerrar então esse vídeo por aqui Que já tá enorme, beleza? Não gosto de encerrar assim Com óbito Mas... É um jogo do dinossaurinho, cara Então a gente encerra assim mesmo Então eu agradeço a companhia A atenção de todos E nos vemos na próxima Adios